Alô DG, mais um hit que vai dominar o Brasil, hein? Tá querendo meter o passinho, o rabeta nervosa faz o quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer bala lhe incomoda Senta, contrai, de frente, de costa, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha Boom, 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 boom